E aí, belezinha? Bora falar de mais uma fazenda aqui? Essa fazenda aqui é do Rafael, lá de Altamira, Pará, e mandou essa fazenda pra nós. Ele é o dono da fazenda. Rafael, um beijo, um abraço, que Deus abençoe. Obrigado pela confiança, eu vou estar postando aqui no canal da fazenda. E se for da vontade, Deus vai preparar um comprador pra ela, beleza? Fazenda é 115 ao queiro com 90, aberto. Fica 30, deixa eu ler a colinha aqui, acho que 38 quilômetros da cidade de Altamira. Pega apenas 12 ou 13 de chão, restante tudo é asfalto. Deixa eu ver, 11, 38 da cidade e 11 asfalto. Acho que é isso. Se não for, desculpa. E a fazenda estava vendo o desmatamento antes de 2008. Ele falou pra mim que lá na região dele a lavoura ainda não chegou. Mas, brevemente já vai estar chegando, tá? Então quem tiver interesse em comprar essa propriedade, vai estar rodando as fotos dela aí. E mais informação, você pode me ligar, tem meu telefone aqui em cima, tá? E o Pará não tem nem o que falar, né, cara? O Pará tá explodindo, né? Quem tá comprando, quem comprou terra lá já se deu bem. E quem comprar vai se dar mais bem ainda, devido a clima, devido a relevo, devido a qualidade do solo, né? Igual aqui no Mato Grosso, algumas regiões também. E por aí vai, tá? Mas o valor da fazenda é o 8 milhão, a pedida dela vai pra negociação, proposta, entrada, prazo. E por aí vai. E se você tiver fazendo e quiser mandar pra nós, mande pra cá, tá? A gente vai estar divulgando, não vai custar nada pra ti. Se vender, vendeu. Se não vendeu, tomou uma Coca-Cola gelada ainda junto, tá bom? E não se inscreve, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho. E por quê? Porque eu vejo que eu tenho 30 mil assinantes, mas poucas pessoas aí, menos de 20%, que ficam sabendo das novidades, né? É importante que você clique, clique ali, ó, ativar o sininho, né? Quando aparecer o negócio, você... Às vezes o negócio que te interessa, esse negócio aqui é um negócio que é a nível praticamente do Brasil, todos os lugares, né? Todo mundo quer comprar uma teca, todo mundo quer investir em algum negócio, o negócio da agronegócio tá em alta, né? Não tem crise no agronegócio, graças a Deus por isso, né? O gado tá em alta, a lavoura tá em alta, então invista, cara. Compre uma terra, vai trabalhar, vai ajudar o país a crescer, né? Vamos somar a força junto e me coloque à tua disposição pra ser teu corretor, pra ser seu consultor de qualquer maneira, né? E agradecer, primeiramente, a Deus por tudo. E se for da vontade de Deus, você vai gostar dessa terra e o Rafael também vai agradar da proposta, vai fazer pra ele. Tamo longe, mas o que nos une é a fé, é o acreditar em Deus, porque todo mundo é filho de Deus, né? Uns é filho da mãe, outros é filho de Deus. Mas é isso aí, fica com a foto e com o vídeo da fazenda do Rafael. Obrigado, Rafael! Peraí, peraí, que eu tava esquecendo de ler a colinha que o Rafael mandou pra mim. 115 ao queiro com 90 aberto, 14 de visão. Boa, bem dividida, Rafael, parabéns. Toda com páscoa, com cocheira coberta, olha, bom, pra não moer o sal, isso é importante. Isso é benefício pra fazenda, pelo que eu vi que é uma fazenda pronta, pra você chegar e desfrutar, não requer investimento, né? É coberta com 4 metros, ou seja, cocheira grande, né? É água limpa pro lado do bebê, corredor, ó, fazenda no corredor, meu amigo. Tá? Tá vendo? Fazenda no corredor, isso aí é diferente. Vai fazer cerca hoje, pra você ver quantos custos. Pagar mil real a bola de aranha, já tá mais de mil, né? É, o corredor central que pega do último passo até o curral. Você tá entendendo o que é isso? Você tem um corredor central, o seu gado tá lá no último passo. Do último passo você manda ele no corredor pra bater dentro do curral. Cara, isso muda tudo, muda tudo. Ou seja, pouquíssimas pessoas de mão de obra pra tocar a fazenda. Duas pessoas tocam a fazenda liso. É, um curral funcional com balança, barracão pra maquinário, três casas pra funcionário e uma casa-sede. A documentação do Pará lá é cara e gel, né? Gel referenciamento. Não tem título ainda, né? Ainda tá meio atrasado. O Mato Grosso tá meio atrasado no mundo, né? Tem muito o que falar, não. 11 quilômetros de chão, restante de asfalto, não tem multa, não tem embargo. O último desmatamento dela em 2007 quer dizer o quê? O que que isso impacta, Jackson? Quer dizer que é uma área consolidada. O que que é uma área consolidada? É uma área que ela está em conformidade com as leis ambientais, certo? Ela não precisa de compensação. Ela tá anistiada, ou seja, tá redondinha perante a lei, pelo menos na parte ambiental. E na parte do documento tem que ter paciência, né? Mas é uma região que já vem valorizando bem. Mas é isso aí, só relembrando aqui. Valeu! Fui carreira e fui fião Já derrubbei muito mato E já lavei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão As pastas aí tudo na cocheira Tem duas mangas aqui que não é juntas Trato do índico vai ficar Ano que vem agora nós vamos juntar Agora as outras é tudo no lerado Lá no fundo, lá Lá naquela mata lá que passa a divisa Até lá é nossa também Aqui é um corredor que pega do curral até no último pasto aqui beirando a mata Não há canga no canga no cangote Perguntei ao preto velho Por que chora meu herói Preto velho me escondeu É meu coração que dói Da terra eu tirei o ouro E o patrão fez seu anel Mas agora estou perto E meu patrão mais cruel Está me mandando embora Vou viver de mel em mel O que me resta é esperar A recompensa do céu Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um botãozinho lá de gostei Tá bom? Se não gostou Fala não gostei Não tem problema Amizade é a mesma Quero aproveitar E mandar um abraço Para meus amigos de Colnis, Aripuanã, Juruena Cotriguaçu e Juína Que é a região onde eu atuo mais Tenho mais propriedades naquela região à venda E dizer Que vamos lutar junto Para nós fazer um Mato Grosso mais forte Mais atuante E que Deus abençoe Toque no coração dos seus políticos Para fazer leis Para beneficiar os produtores Porque só paulada não dá não Não é verdade? Um abraço Valeu